A ginga dela tem doçura A maneira que ela mexe faz subir a temperatura Ela fica balabrada de calça ou de chuna Quando ela está no lume a mano ninguém lhe segura Essa é boa, mulher tão boa Me deixa à toa, me descontrola Cheira Lisboa, é muito fofa Não há ninguém como ela She's so beautiful Only ela for confessir que time in voo Ela só que me dá E ela still que me dá Cuadradinho, 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 é o que me dá Cuadradinho, 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 é o que me dá Cuadradinho, 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 é o que me dá Minha uma dama se compara, essa dama é muito rara Ela causa panico, quando aparece tudo para Tipo água no Sahara, se duvida e do que fala, então mano para e repara É tão boa, mulher tão boa, me deixa à toa, me descontrola Gera Lisboa, é muito fofa, não há ninguém como ela She's so beautiful, onde ela for confesso que eu também vou É o que me dá Cuadradinho, 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 é o que me dá Cuadradinho, 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 ela se quer me dá Cuadradinho, 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 é o que me dá Fazes a minha cabeça circular Danças o quadradinho e não saias do lugar Tento evitar, tento afastar, mas tu colas e rebolas até eu levantar Rapazinha requintada, fazes com todos os molhos Rainha, senta no trono, teu trono hoje é meu gole Rapaz, todos de olho nela Perfino de Cinderela, Cinderela, que na pista se torna fera Gê demais, gê demais Mais velocidades que num Porsche Panamera tá demais Está demais, está demais Caí com ela, queda livre, sem paraquedas Tu me cujas, boy, baby girl É o que me dá Cuadradinho, 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 é o que me dá Quadratinho, quadratinho, quadratinho Porque ela só quer mandar Quadratinho, quadratinho, quadratinho